Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base comemorativa. Bom, o negócio é o seguinte, é uma base muito grande, é uma base que tem muita coisa que vai ser feita ao mesmo tempo, mesmo com muitos duplicantes, as coisas são realmente demoradas para serem feitas, mas tem coisas que você tem que prestar atenção e tem que tomar cuidado para não negligenciar. No caso aqui, o que eu estou negligenciando nessa base? A parte do dióxido de carbono. Pode ver que já está começando a ficar preocupante já, já tem 2,6 kg de dióxido de carbono aqui embaixo, por diversos motivos. O primeiro dele é que o excedente da água daqui dos banheiros eu estou mandando para as Oxygen Mambaia, e no caso as Oxygen Mambaia, elas só vão cumprir esse papel quando eu não tiver mais fontes de dióxido de carbono dentro da base. Então eu tenho que quebrar o cano aqui e quebrar o cano aqui, para que o excedente da água fique só nos removedores de dióxido de carbono, até resolver esse problema. Porém, os removedores não conseguem remover o que esses 4 geradores produzem, porque eu estou usando aquele mod, o Carbon Revolution, então as coisas produzem mais dióxido de carbono. Deixa eu tirar aqui. Elas produzem mais dióxido de carbono, inclusive acho que até os duplicantes também. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se os duplicantes também produzem mais, mas no geral tudo que produz dióxido de carbono produz mais. Tá, então o que eu vou começar fazendo nesse episódio? Eu vou começar criando uma cópia dessa parte aqui, ó. Dessa parte aqui. E vou colar ela aqui, ó. Na verdade eu vou colar ela aqui, nessa altura aqui. Vamos trocar esses blocos aqui para bloco de malha, para que não fique... Aí, para que as coisas não fiquem inundadas, né? E vamos trocar o fio. Opa! Peguei um fio já aqui de alegre aqui. Vamos tirar só esse fio daqui. E daqui. E vamos passar aqui. E aqui. E aqui. Eu também preciso começar a ajeitar uma fonte alternativa de oxigênio. Para eu ir fazendo essas partes da base que... Que não... Que eu vou usar muito oxigênio fora alga, né? Então eu tenho bastante alga, mas seria legal guardar um pouco dessa alga para produzir... Para fazer a criação de pacu, né? Então vamos dar uma ajeitada aqui primeiro nessa parte energética. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Vamos dar uma ajeitada nessa parte energética aqui primeiro. Acelera aqui. Acelera isso aqui. Acho que tem mais coisas aqui para... Trocar esse fio aqui, né? Cabo condutivo. Aqui. E depois que estiver pronto lá o lado de fora, a gente tira esse aqui. Aí, por enquanto, vai ficar só com essa fonte energética aqui. Por enquanto só. Tá? Por quê? Porque eu quero resolver o problema do dióxido de carbono aqui na base. Que está começando a acumular demais. Agora o excedente da água começa a vir de mais vezes para cá. Até que daqui a pouco vai estar cheio de água aqui, tá? Essa é a intenção. Aí cada vez vai ter mais água aqui nos canos. Porque os banheiros ficam produzidos. Tem alguém preso. Então, você sobe aqui. Você passa aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Não está confinado não, mano. Ah, ele está confinado sim. Não está mais. Beleza. Terminaram aqui. Ok. Tudo pronto aqui nessa parte. Beleza. Aqui já está. Já era. Vamos fazer logo esse airlock aqui antes que eu esqueça. Mesmo que ele ainda não esteja do jeito que eu quero. Mas já vou fazer já para... Para não dar problema depois. Então, essa parte aqui não existe mais. Tudo isso aqui eu deleto. Parar de produzir esse dióxido de carbono aqui dentro aqui. Vou deletar essa parte. E pronto. A primeira fase aqui está concluída. Faltou construir isso aqui. Quem é que pode vir construir isso aqui? O Juan pode construir. Juan. É ele mesmo. Ok. Beleza. Aí o carvão vem para cá, né? E ele alimenta aqui essa parte. E essa parte aqui, pronto. Já não estou mais produzindo dióxido de carbono dentro... Aqui nessa parte aqui dentro da base. Beleza. Ah, tem um pouco de oxigênio aqui. Está tudo certo. Os cogumelos estão tudo ok. A parte dos coletores aqui também. Por enquanto, não preciso me preocupar muito com essa área. Porque eles estão produzindo o suficiente. Ok. Beleza. Ah, caiu um pouco de água aqui. Não sei de onde, mas... Vamos secar. Está vendo o tanto de dióxido de carbono que está acumulando? Os difusores de oxigênio, eles não estão nem conseguindo produzir. E agora o que eu vou fazer? Está vendo? Estão ficando morrendo de fome. Não é porque não tem comida. Estão ficando morrendo de fome porque eles não conseguem comer. Porque tem dióxido de carbono demais aqui embaixo. Agora o removedor de dióxido ali está trabalhando direto agora. Vou colocar aqui na visão de gás. Olha lá. Estou trabalhando direto. Olha o tanto de dióxido de carbono espalhado. Agora tem água o suficiente para ele trabalhar. Olha lá. Está trabalhando incessante agora. Perfeito. Já já a gente vai baixar esse dióxido de carbono bastante aqui. A gente só quer dióxido de carbono na parte inferior da base só. Na parte daqui para cima não precisa mais. O interessante é que só tem dióxido de carbono aqui. Nessa linha aqui dos cogumelos. O restante não tem necessidade nenhuma. Aqui está tudo certo. Aqui está tudo ok. Beleza. Está vendo? Está pesquisando dentro do... O que ele está pesquisando? Fala nisso. Está fazendo a última pesquisa ali da refinaria de oxilito. Ok. Vamos lá. Eu vou usar essa parte aqui. Eu tenho ouro suficiente? Deixa eu ver. Não. Não tenho ouro suficiente ainda. Deixa eu ver o que tem aqui. De bom. Uma larvinha do óleo, hein? Sete de operar. E agora? Eu estou com 16 duplicantes. Por enquanto eu não preciso de duplicante. Vou pegar esse ferro aqui. Eu vou fazer aqui. Fazer aqui uma área de produção de oxigênio e hidrogênio. Ele vai ficar morrendo de fome porque ele não consegue comer, tá? Porque ele tem que respirar, mas... Já já vai resolver esse problema. Eu estou produzindo aqui. Acho que é ouro, não é? É ouro. Essa parte aqui eu vou usar ela agora para fazer... Hidrogênio e oxigênio. Mas sei lá. Eu não estava querendo usar totalmente ela. Vou fazer... Sei lá. Deixa eu ver. É que eu tenho 16 duplicantes. Com duas células eu consigo produzir oxigênio para 18 duplicantes. Tranquilo. Com duas células. Vou fazer aqui mesmo. Aí o oxigênio ele encontra o próprio caminho. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Ok Deu um pouquinho de trabalho aqui pra ajustar aqui Mas eu acho que deu tudo certo Eu tive que colocar água poluída desse lado aqui Nessa célula Porque aqui tá menos 5 a temperatura A água tava congelando Então eu tive que colocar água poluída aqui Poderia ter usado petróleo e água salgada Poderia ter feito outro líquido Mas eu optei pela água poluída mesmo E essa outra aqui eu vou ligar só quando tiver no vácuo Essas portas aqui tão proibidas Ninguém pode passar Deixa eu configurar essa bateria aqui pra 90% 10% Liga de volta E pronto Nossa produção de oxigênio Tá garantida O oxigênio tá saindo Em grande quantidade aqui Coloquei uma saída de alta pressão Tive que fazer lá As pressas aqui Um sisteminha pra produzir plástico aqui Que eu não tinha nada de plástico Ainda procurei no mapa Opa Tô sem energia aqui Que interessante O que é? Eu não tenho carvão? Acabou meu carvão? Sério? Olha aí que interessante Acabou meu carvão Pera aí Minério consumível Não Eu tenho 15 toneladas de carvão Deixa Naturalidade 10 aqui Desativa esse aqui Só o Pedro Só vai passar Cadê o Pedro? Roberto Pera Roberto Gonçalves Cadê o Roberto? Viajando Roberto Ih caramba Tô cego Só o Roberto Só que vai passar Ele pode ir Pode voltar O resto Ninguém Vou pôr na velocidade Mais baixa Existiu Ele já Na verdade Na verdade Era direto No gerador Ah Aqui tá em outra Tá em outra linha De energia Que ainda tem carvão Ali embaixo Por que eles não estão Trazendo carvão Pra cá 15 toneladas De carvão Aí voltou a energia Já posso ligar Isso aqui de volta Deixa só ele jogar Tomar cuidado Se você não proibir Ativa isso aqui de novo Aí beleza Dá pra alguém Ver ativar aqui Aí eu liguei Prioridade Prioridade alta Ali né Botar 9 de novo 9 5 Ativa aqui Todo mundo pode passar De novo Ok Beleza É Acho que ficou um tempinho Aqui sem Ah não Baixou Baixou Já tá 1500 gramas Já aqui embaixo Tá diminuindo A quantidade de dióxido Carbono Caramba Tinha bastante Deu um pouquinho De trabalho Essa parte De cima De cima Deixa eu ver Tá no vácuo Tá aqui Tá certo Bateria Ok Quando a bateria Chegar 20% 20% Como é que tá aqui A quantidade Já tá em miligramas É que tem outro gás Aqui né Ah não Já tá puxando O dióxido Ok Eu nem precisava ter feito Essa parte Aqui embaixo Porque como vai Super pressurizar O hidrogênio Aqui em cima Não tinha nem Essa necessidade Mas agora já foi Subiu um pouco De hidrogênio Pra cá Sobrou Durante A construção Opa Aqui que tá devagar Durante a construção Eu preciso achar Mais carvão Que eu vou precisar Por enquanto Pra parte de fora Ali Tem carvão Aqui ó Caramba Cadê o carvão Isso Muito bom Parabéns Ok Pera aí Vou passar um pouco Deixa eu ter uma visão Mais ampla Aqui Tem carvão Aqui Tem carvão Aqui Então eu só preciso Fazer uma reservinha De carvão Tem bastante E tá bom Tá bom 21 toneladas Tá bom Ok Beleza Nossa 6 quilos Torou o símpano Ah Eu tenho que tirar Esse Tirar esse gelo Daqui Que ele não tá Deixando o oxigênio Sair Ou então Construir uns dois blocos Aqui pra dar passagem Um bloco de malha Na verdade Um aqui E um aqui Pra dar saída Pra esse oxigênio Subiu um pouquinho O estresse Que estourou os símpanos Como é que tá aqui Ok Só tem dióxido Agora lá dentro Tá Depois O que que eu tenho Que fazer aqui Pra Pra ligar Essa válvula Aqui E Eu espero Que venha O hidrogênio Pra cima Se vier o oxigênio Pra cima Meu Deus Mas eu acho Que não vai vir Não Um pouquinho De hidrogênio Aqui Ok Aqui eu já tenho Quase 200kg De hidrogênio Já aqui Nesse bloco Aqui E é só Aguardar o vácuo Agora Bom Essa parte Tá feita Tá Agora É só Aguardar Entrar no vácuo Ali Mas enquanto Vai entrando No vácuo Que já tá Quase lá Começar a mexer Com essa parte Aqui de cima Aqui né O que que eu vou fazer Deixa eu ver Eu vou começar Fazendo Removendo Essa camada De baixo Aqui Vem aqui Quanto de altura Que eu vou trabalhar Aqui Deixa eu ver Aqui vai ser A parte de isolamento Né Depois eu vou ter Um bloco De altura Depois desse bloco Eu vou ter a célula Então pra cada célula Eu vou ter mais 3 De altura E depois eu tenho que ter Pelo menos mais 3 Pros duplicante Passar e fazer Alguma outra coisa Passar cabo Colocar alguma bomba Alguma coisa Então mais 3 De altura Então essa aqui Eu vou colocar aqui Pra ficar na reta Da fumarola Melhor assim Certo? Então Quebra aqui Quebra aqui Porque tá me atrapalhando Né E aí vai Casar certinho Com essa fumarola Aqui Beleza Começou as medições De novo Mais carvão Aqui Então tá Eu falei que eu vou fazer Vácuo embaixo Se eu vou fazer Vácuo embaixo Então tem que Eu acho que a maneira Mais fácil De eu Se eu construir o bloco O negócio vai pra cima Ou vai pros lados Acho que vai pra cima Né Deixa eu ver Deixa eu só confirmar Aqui Acho que vai pra cima Quando eu constroi o bloco Entrou no vácuo lá Já já vai entrar Chega uma hora Que ele começa A se deletar sozinho Enquanto fica muito baixa A quantidade Ah Foi pra cima É Não tem jeito Então beleza Então aqui Vai ser Aqui eu vou ter um Airlock Né De pelo menos Dois de altura Né E aqui a parte de baixo Vai ser vácuo Então Bloco de ponto a ponto Vai ter uma torneirinha Então O vácuo vai vir Dessa altura Eu preciso de uma escada Aqui pra poder trabalhar Nessa área Três de altura Mais três de altura Aqui Então a escada Passa Aqui Tem trampo Caramba Peraí que tá errado Aqui Peraí É encostado na escada Ou não é Não Não é Não é Não Não é Tá certo Tá certo É o bloco de cima ali Que eu passei Um a mais Aqui mesmo Isso aqui desce Até aqui Que eu preciso fazer Uma torneirinha Aqui dentro Ok Cava tudo isso aqui Tem trampo hein Nossa Os duplicantes tão lascados Nessa base Até ela começar A tomar forma De verdade Vixe Esses duplicantes Mano Vão Escravizado Aqui Aqui Essa escada Sai Escava Isso aqui Limpa Toda essa área Aqui dentro Isso sai Isso sai Ok Aqui Preciso de espaço Pra passar Beleza Esse bloco Sai Por que esse bloco Não tá saindo Ah Ele já tá É Começaram a desconstruir E pararam Beleza Vácuo Beleza O que que eu vou fazer agora Pra eu confirmar Antes de mais nada Eu vou desligar as bombas Bombas Estão desligadas Tá Elas não vão ligar mais E eu vou dar um toquezinho Aqui no Pra ver se o oxigênio Vai pra esquerda Né Tem de oxicarbono Mas ele deve estar se deletando Ainda Peraí É Tá se deletando Só esperar mais um pouquinho Aqui eu não preciso nem ligar mais as bombas Pode ver que elas já estão no vácuo É porque aqui o gás Conforme ele tá tentando vir pra cá Ele tá se deletando Tá Então já já Aqui começa a ficar no vácuo também Um micrograma Tá vendo E aqui tá em dois Tá vendo Já já ele zera Olha lá Começou Ó Viu Aí ó Perfeito Agora sim Agora você tá no vácuo Tá E eu vou dar um toquezinho aqui Vamos lá Hum Isso é ruim Isso é ruim Como é que eu faço pra lidar com isso aqui agora Não sei porquê Mas não veio pra cá o hidrogênio Isso é horrível Isso Nossa Isso me zoou agora de tantas maneiras Ok Peraí Vamos tentar Peraí Deixa eu desconstruir aqui Desconstruir aqui Tá Agora eu tenho o oxigênio aqui na esquerda Vamos dar mais um toquezinho E vamos ver Deixa ele chegar aqui sozinho Por isso que o hidrogênio suba Não sei porquê que ele não subiu Desliga de novo Caramba Como é que eu vou fazer pra chegar ali agora Tá Tive uma ideia Tive uma ideia Peraí Deixa eu pegar essa bolha de Eu tenho que deixar uma bolha de hidrogênio aqui Se eu abrir essa porta Lasca tudo Como é que eu faço pra mandar só essa bolha de hidrogênio pra lá Ah Peraí Vamos fazer um bloco aqui Peraí que eu acho que eu tive uma ideia aqui Que vai Revolucionar Fazer um bloco aqui Putz Essa bolha de hidrogênio vai me salvar Quer ver O oxigênio tá garantido já aqui na esquerda Mano Essa bolha de hidrogênio vai Vai salvar a pátria Espero só que eu consiga Abrir essa porta na diagonal Se abrir Porque aí eu vou ter hidrogênio aqui Inalcançável Hum Eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui Vou desconstruir esse bloco aqui Aí o hidrogênio vai pra lá Desconstruir esse bloco aqui Tá certo isso? Desconstruir esses dois blocos aqui Na verdade era esses dois aqui Construir esse bloco Pra poder fazer o outro na diagonal Não Peraí Alguém confinado Ah Tá de trás aí Bom Eles tão trabalhando lá em cima Esses blocos aqui Depois vai dar trabalho Se eu tirar agora Nossa Estão trabalhando muito Deixa eu tirar essa altura aqui Pra água escoar pros dois lados Morrendo de fome Duas fumarolas de água Pertinho da produção de oxigênio Aí Beleza Vamos lá Eu preciso colocar hidrogênio aqui dentro Se eu construir o bloco Construir o bloco Construir o bloco aqui Tá Pra eu desconstruir esse bloco Eu tenho que construir um bloco aqui E outro aqui É Beleza Já me encontrei Preciso salvar esse setup aqui E eu espero que dê certo O que eu tô fazendo aqui Que eu tô achando que o hidrogênio Não tá conseguindo identificar O vácuo aqui Porque o certo é construir esse bloco Depois que já tem hidrogênio em cima No caso aqui O hidrogênio não tá conseguindo identificar Esse bloco aqui Ok Agora Meu Deus Todo esse trabalho Quer ver que não vai dar certo Agora eu construo outro bloco aqui Certo Tá Como é que eu vou fazer agora Pra desconstruir esse bloco aqui Ó a quebração de cabeça Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Era tão fácil Se tivesse ficado Uma bolinha de hidrogênio Ok Aqui tá desligado Produção de oxigênio Aqui 3 kg Já desceu pra base A base tá começando a ficar azulzinha já O que que tá acontecendo Que não tem água aqui Tem água aqui sim É que não tem dióxido de carbono Pra ele trabalhar Beleza Deixa eu pensar aqui Eu tenho que construir mais um bloco aqui Olha a gambiarra Aí Agora deu certo Ok Agora eu tenho que ser rápido aqui Porque o hidrogênio Ele vai Aí Beleza Agora tem que funcionar Se tiver energia Tem que ser rápido Ah sobrou 214 No programa Vamos lá Opa Já era Tá feito Porra Caramba Tá vendo Tava no vácuo Agora eu tiro isso aqui Isso aqui não existe mais Só desconstrói a ponte por dentro Que legal Deixa eu aumentar um pouco Essa pressão de hidrogênio E aí eu já ligo aqui Ah já posso ligar agora Já mano Na verdade não posso ainda Tem que esperar Esperar essa pressão subir um pouco mais É só deixar rolar Aqui eu posso refazer O que Deixa eu só lembrar Como é que era Aqui Esse bloco sai Nem sei porque eu fiz Esse bloco aqui na verdade Não Faz um bloco aqui Pra eu poder tirar esse E tirar esse Construir um aqui E depois tirar esse Aqui também Não preciso ficar me matando Isso aqui não Posso deixar assim Depois Quando a gente for tirar Esse negócio daqui Resolve Tá Agora Foi até bom ter acontecido isso Pra Já quando for fazer o setup A próxima vez Lembrar que A primeira Puxada Tem que ter hidrogênio Já em cima Senão ele não reconhece Esse bloco aqui E não Muda pra lá Porque o hidrogênio Ele tá sendo produzido aqui Como ele não acha Outro lugar pra ir Ele fica preso aqui Mas quando ele identifica Que tem hidrogênio E algum outro Dos blocos adjacentes Ele é produzido lá Então ele tá sendo Produzido aqui Agora Como aqui tava no vácuo Ele Ele Não tava identificando Como uma célula válida Aqui Tá Foi Deu um trabalhinho Pra resolver Mas tá resolvido Eu acho que aqui Agora é Colocar esse outro bloco Aqui Temos já Um quilo Posso ligar já Com um quilo Já Tá tranquilo Aí agora As bombas Ficam desligadas Tempo suficiente Pra repor E isso aqui Eu posso desabilitar Agora Porque os duplicantes Não podem ficar vindo Muito aqui não Por causa da pressão Bom Aqui já era Aqui agora é só esquecer Os duplicantes Deixa eu cancelar Essa desconstrução Porque senão É que eles só conseguem Desconstruir Essa ponte Por cima Eu sei que eles conseguiam Desconstruir por aqui Sinceramente Eu achei que eles conseguiam Desconstruir Só por um lado Só Só que parece que O lado que desconstrui É o lado branco Bom saber Aí Aqui tá tudo certo Aqui tá garantido Já só vai aumentar A quantidade de hidrogênio Aqui agora Vai aumentar devagarzinho Mas vai aumentar Tá Isso vai garantir A produção de De oxigênio Como é que tá aqui E o oxigênio Vai espalhando Pela base É claro que A melhor coisa A fazer aqui É colocar duas bombas Aqui né Uma bomba Duas bombas Aqui Duas bombas Aqui Pra espalhar melhor Esse oxigênio Pela base Inclusive Deixa eu abrir Isso aqui Depois eu só Eu passo a blueprint Por cima de volta Eu já tenho Ela salva aqui A blueprint Do contorno Da base Porque essas coisas Aqui Vai mudar tudo Isso aqui né Deixa eu colocar Mais um pouco De água Aqui Pra gente Poder trabalhar Mais tranquilo Tem esse mod Aqui que eu coloquei Eu não usei Na outra base Deixa eu dar uma olhada Nesse mod Cadê Blast Fornace Consome oxigênio E carbono refinado Pra produzir calor Soltando CO2 Super quente No processo Temperatura de sobreaquecimento Menos 273 É o contrário Quando fica muito frio Ah mano Esses caras inventam Cada uma Tá Depois a gente vê Se acha utilidade Pra isso aqui Por enquanto Não tem nenhuma Eu fiz isso aqui Porque Ah tá Lembrei Tem que fechar Isso aqui de volta Um vagalume aqui Muito bom Tá Vamos trazer oxigênio De lá Pra aqueles dois trajes Ali Então é Duas bombas Duas bombas aqui Duas bombas aqui Aqui só vai ter oxigênio Se subir hidrogênio Vai ser De vez em nunca E agora A gente vai parar De gastar alga Pra abastecer os trajes Pronto Isso aqui não existe mais Isso vai fazer Economizar Algo e carvão Beleza Tinha um pouquinho De dióxido de carbono Ainda De algum duplicante Que passou ali E você tá Com o tímpano estourado Né Claro Onde você tá parado Ok O que que eu vou fazer Agora Eu vou criar Uma sala de recriação Aqui Que tamanho Tem essa 152 Se for pra ter Uma sala de recriação 96 Dá onde 96 Dá aqui Então eu vou fazer Uma sala de recriação Nossa Deu certinho Ali na Que eu quero Aproveitar os bônus Então Eu tenho que ter Ali dentro Ali Alguns Itens De Mesmo que não tenha Sol Oito né Mesmo que não tenha Sol Não tem problema De acer não Preciso Preciso De Isso aqui é Só pra Pra Elisteirem o bônus Tá Mais alguma coisa Aqui que não gasta Eletricidade Não Acho que é só isso Aí agora Eu tenho a sala De recriação Agora se eu tiver Algum Cara que entrega Balão É bom que o bônus É O bônus É muito bom O bônus Como é que tá Aqui As rotinas Nós estamos com Bastante tempo De rotina 2468 2468 Beleza 2468 Ok Eu não tenho Ninguém que possa Fazer a escultura Ah mas já tá valendo O bônus né Nem precisa fazer a escultura Também Já tá valendo o bônus Sala de recriação Pronto Eu também Não tenho É o banheiro Eu fiz Tá ok Tudo certo aqui Tudo certo aqui E agora o negócio É aqui em cima Tá Eles já limparam Aqui a maior parte A água tá escoando Ainda pros dois lados Aqui Isso aqui tem que sair Ok No final aqui Tem que dar Beleza Tá tudo certo Agora é Então tem Já tem água E já tem água Embaixo Ah problema Que aqui tem água Poluída né Embaixo Pode me atrapalhar Vamos secar Isso aqui Agora é a festa Dos duplicantes Toma esse alerta Pega um bloquinho Aqui Tem até pacu aqui Tem muita água Aqui por isso que não tá secando Tem 180 quilos O que que eu tenho Que eu tenho que fazer Agora mano Eu tenho que limpar Aqui dentro Tá Vou fazer Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Tá Porque eles não Eles tem um limite Pra jogar a coisa dentro Ai caramba Meu gás natural vazou Ô droga Peraí Não era pra ter vazado Não era pra ter vazado Porque tinha outro gás Aqui em cima É Infelizmente Acabou O pior que acabou De vazar Tá quente aqui 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 é Coletar tudo Prioridade 10 Tá aqui Aqui Secou tudo Eu precisaria também De colocar mais Um Dois dispensadores De garrafa Pra jogar Essa água Fora Que ficou Aqui dentro Tenho Três tipos De água Olha o Pacu Indo embora Vai Pacu Mergulha Isso Bom Agora eu tô Garantido Com oxigênio Nos trajes Aqui é Aqui dentro Tem água Água poluída E água salgada Prioridade 10 Também Pra quem reclama De prioridade Toma aí É um prato cheio Pra vocês Quebra isso aqui Base estabilizada Meu amigo Coloca o duplicante Pra trabalhar E agora Já estão limpando Tá vendo Tirando a água Tudo mais Agora é um K10 Aqui Agora vai ser bonito Até deu uma travadinha Pra soltar o botão Show E agora É só guardar Muito bem Fase 1 Concluída Né Limpeza Tinha muita coisa Pra tirar daqui Tá concluída Já a fase 1 Estão removendo Só as últimas Garrafas Que falta ali Caiu um pouquinho De coisa no chão Porque as vezes Eles soltavam Pra ir fazer outra coisa Mas isso aqui Depois a gente limpa Não tem problema Aqui agora É só colocar Prioridade 1 Isso aqui Tá E agora vamos começar Isso aqui Eu tenho que tirar Né Esses dois aqui Eu tenho que tirar Porque aí vai me atrapalhar Então aqui Nós vamos trabalhar Com dois de altura Assim E do outro lado Também Certo Depois eu pretendo Remover todos os airlock Que eu tiver Tá Vou trabalhar Só com tubulação Mesmo Tá Só com tubulação De plástico Aqui tudo certo Tudo ok Aqui também Aqui Tira isto Porque eu tenho que colocar Aqui dos dois lados Aqui um líquido De preferência Nafta Nafta é muito bom Pra fazer airlock É muito bom Ok O que que eu preciso Aqui agora Demover isso aqui Colocar uma garrafa Dispensadora aqui Fecha aqui Aqui E aqui E aqui vai outra garrafa Aqui E aqui Beleza Então aqui Nós temos Só gás Aqui dentro Não tem nada De líquido Então vamos lá Ninguém construiu Isso aqui ainda Sacanagem Comigo né Eu preciso de água Poluída Eu tenho da onde Tirar água Poluída Tenho Aqui ó E aqui já tá Super pressurizando Aqui já tá O bicho já Oxigênio E oxigênio Poluído Nem precisou Do hidrogênio Manual aqui Prioridade 9 E Água salgada Embaixo Ou petróleo E peraí Eu tenho Como dar onde Tirar petróleo Tenho né Tem petróleo Aqui Ok Vamos pro petróleo Embaixo Pra ficar legal Então líquido Petróleo bruto Prioridade 10 Ativar autoengarrafar Copia as configurações E cola aqui E deixa ele Despingolar Pro outro lado Olha lá Tá vendo Eles vão se encontrar Se caso acontecer De ter um gás Errado aqui No finalzinho Aqui a gente Deleta ele Tá Mas eu acho Que vai ser difícil Por causa da quantidade De gases Que tem Diferente aqui Tá Primeiro faz o fio De líquido Tá Depois põe no vácuo Embaixo Já já vocês vão ver Deixa só eles Colocar e jogar As garrafas aqui O pessoal Tá trabalhando aí Aqui já era Não tem mais petróleo Então não tem porque Eu continuar Fazendo isso aqui Deu pra fazer Quanto de plástico Deu pra fazer Uma tonelada de plástico Pra mim Tá ótimo Tá ótimo Uma tonelada de plástico Dá pra fazer Duas turbinas Dá pra fazer Três turbinas Na verdade 1300 quilos Dá pra fazer Três turbinas Tá jogando Pouco petróleo Por que não tá pegando Do Deve ter petróleo No chão Né Eles tão pegando Primeiras garrafinhas Que tem disponível No chão Pra depois pegar Aí Agora sim Peraí Ah Tem pouco Hum Achei que tinha mais Ok Escava aqui Já seca logo Aqui de uma vez Seca aqui também Seca aqui também Seca aqui também Pega tudo Desse petróleo aí Quer mais? Desce aqui então Achei que eu tinha mais Aqui Na verdade Não tinha Porque eu fiz plástico Então não tem como Ter mesmo Líquido demais Aqui tem bastante Opa Aqui tem 234 quilos Deixa eu ver Se já encostou lá Um no outro Não Mas já vai encostar Porque eu vou liberar Bastante petróleo Ali embaixo Esse bloquinho aqui Vai me atrapalhar Né Vou colocar um bloco aqui E aí é mais fácil Do que eu usar A bomba manual Tem que espalhar Tem que ficar Pelo menos 140 Enganei Tá secando Secando o vento Aí Agora sim Beleza Agora eu tenho Petróleo suficiente Chega Olha Achei de Nem tinha visto Já Vai soltando Já aqui Os fósseis Já Mano Ok Vamos lá Dar uma olhada Como é que tá a situação Olha lá O petróleo Tá esticando Esse lado aqui Tá mais devagar Quantos quilos Tem aqui na ponta 31 quilos Beleza Agora sim 200 quilos De petróleo Agora tá certo Tá miguelando Devagarzinho Ele vai se encontrar Aqui os dois Se caso no meio Ficar um gás Que não consegue sair A gente deleta ele Tá Enquanto eles vão fazendo Já vamos passar A tubulação Aqui do Que vai abastecer As bombas As bombas Não As células E aqui Chegando Sempre preste atenção Quantos quilos Tem na ponta Porque Vai sempre Igualar a quantidade Tá Então Quanto tiver na ponta Lá no outro lado Lá vai ter Ele tá morrendo de fome Hum Esqueci de comentar Com vocês Cuidado ao fazer As cadeiras De praia Porque Geralmente Quando eles sentam Aqui Eles só saem Até terminar o bônus Tá Então Eu fiz uma mudança Aqui na rotina Tá Agora eles descansam Aí tipo Eles perdem um tempo De trabalho Ok Mas ganham o bônus O bônus é muito bom E é de graça E aí eles só dormem Depois Eu coloquei três É porque eu tenho Bastante duplicante Então não preciso Muito me preocupar Com esses tempos Aqui né Mas se você Colocar o sono Logo depois Você pode também Inverter Colocar primeiro Pra dormir E depois Pra ser o horário De intervalo Pra ir no banheiro Comer e tudo mais E ir na cadeira Inclusive Não seria uma má ideia Deixa eu fazer Um negócio seguinte Aqui então Pera aí Soneca Três soneca aqui Três soneca aqui Intervalo Dois Três Quatro Cinco Três Quatro Cinco E aqui é trabalho 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 E trabalho Trabalho Epa Fiz os dois iguais Peraí É aqui Dois Três Um Dois Três Peraí Sobe a Caroline Sobe a Caroline Que ela Trabalha melhor A noite E o Roberto Desce Tem mais alguém Beleza Aí Agora de boa O que Tá pistando Alerta Amarelo Ah O Vaziador Caramba Deixa eu ver se juntou Aqui Dois quilos Deixa eu ver Quanto é que tá nas pontas Vinte e set Beleza Tá ótimo Agora a gente para de jogar Petróleo bruto Tá Passa a prioridade Pra um Não joga o segundo líquido ainda Não joga Já já vocês vão ver Por que não pode jogar Ué Eu viajando Ok Beleza Aqui ele vai se ajustando Aos poucos Tá vendo Aqui tá aumentando A quantidade devagarzinho Ele vai O petróleo vai se ajeitando Aqui tem pouco ainda Mas ele vai se Se aglutinando Na quantidade correta Agora É o macete Tá Pra deixar aqui embaixo No vácuo Agora a gente vai construir Blocos de Blocos permeados Pode ser de ouro Eu vou fazer de ferro Que eu tenho mais minério de ferro Tá Agora vocês tem que prestar atenção Nisso aqui Olha só isso aqui Que sacanagem do jogo Líquido Tá vendo Tem alguns blocos Que vai Que o líquido vai ficar dentro Não vai ficar no vácuo Aí o que você tem que fazer Você tem que construir Um bloco normal de novo Tá E depois construir o bloco Pra que não aconteça De vez em quando Acontece isso E se você coloca Outro líquido em cima A chance de isso acontecer É maior ainda E você Pior ainda Você pode deletar O líquido de baixo Aí vai estragar tudo Então mantém um líquido só Tá Mantenha um líquido só Faz Primeiro a parte de baixo Deixa tudo no vácuo E aí depois você joga O segundo líquido Vamos aguardar eles Construir isso aqui Aí beleza Já estão finalizando Construiu tudo Agora a gente vai dar O confere Painel de líquidos Agora vamos dar O confere Que é construir Um bloquinho normal Em cada um dos lugares Onde ficou o petróleo Dentro do bloco Saiu um a mais ali Nossa aqui foi bastante Nossa vários Olha Tá vendo isso aqui Pode estragar o seu Seu setup Inclusive entrou um gás Errado aqui Vou conferir se tá no vácuo mesmo Visão de gás Ah droga Entrou dióxido de carbono Mano como é que entrou Dióxido de carbono Aqui embaixo Cloro Como é que entrou cloro Aqui mano Droga Tem que fazer tudo de novo Eu acho que é o petróleo Acho que o problema aqui É o petróleo mano Quer saber? Vou mudar Vou mudar pra água salgada Embaixo O petróleo Ele não tá se aglutinando Da maneira que eu quero Sabe o que aconteceu aqui? Bem simples O que aconteceu aqui Tinha gelo aqui dentro Tá bom Vai ficar com uma célula Só mesmo Não é permanente Isso aí Depois que tiver Essa parte aqui em cima Feita Isso aqui eu vou Desconstruir tudo Isso aqui foi só Pra manter a base Tirar a base da alga Seca aqui Seca aqui Vamos lá Água salgada Vamos ver se vai ficar Vai ficar um cloro Aqui no meio Vamos ver se o cloro Vai atrapalhar Não Ficou dióxido de carbono Esse dióxido de carbono Não sai nunca daqui Tem que deletar ele Ok A água já tá bom Água salgada tá bom Tá bom de água salgada Este bloco sai daqui Pra as águas se encontrarem A não ser que desça Outro gás errado aqui De novo Que é muito difícil De acontecer Beleza Agora sim Vamos lá Bloco permeável O ar Bom Acho que Agora foi né Vamos ver Último bloco Ótimo Perfeito Tudo tá no vácuo Né Tudo tá no vácuo Água Tinha algum líquido errado aqui Água salgada Água salgada Tudo certo Tudo ok Agora a gente joga A segunda Camada de água Vê se tá muito frio Aqui Não, não tá Toma cuidado Se a temperatura Estiver muito frio Porque a água Normal vai congelar Tudo certo aqui Aqui é só copiar Ó O oxigênio já tá chegando Já aqui na área do Do armazenamento de comida Comida tá ok Tá mantendo bem a base Tá dando pra fazer todas as coisas Enquanto Célula aqui Bom Logo quando estiver pronto Aqui em cima A gente abandona Aquele projeto ali de baixo 10 quilos aqui Espera a água escoar Pelos dois lados Ficar dois líquidos aqui Ok Dois líquidos Em cima E embaixo Quer dizer Um líquido em cima Um líquido embaixo Então Aqui já era Vou deixar a torneira ali Só pra Por deixar mesmo E aqui também Já era Perfeito Temos vácuo Embaixo E dois líquidos Um embaixo Um em cima O que a gente começa a fazer agora Agora é a hora de botar as células Né Uma célula aqui E eu acho Eita Eu coloquei Prioridade de construção 10 Eu acho que eu vou deixar Sei lá Dois Quatro Seis Oito Dez De espaço Entre cada célula Dois Quatro Seis Oito Dez Quantas células será que vai dar Espera aí Vamos fazer Espera aí Vamos fazer umas contas aqui Pra não fazer besteira Espera aí É Aqui dá uma Né Aí duas Três Quatro Cinco Seis Tá bom Ficou legal Vai ser igual pro outro lado Certinho Cada célula No seu devido lugar E aqui agora É o macetinho Né Pra você não deixar Entrar gás Errado aqui Você tem que sempre Colocar O bloco superior Né Por exemplo Vai subir dois blocos Aqui Se eu construir os dois blocos Aqui Vai entrar o gás Daqui pra cá Então Então esse terceiro bloco Aqui é um bloco comum Né Então Este bloco aqui Este bloco aqui São blocos comuns Ó Perfeito Agora sim Eu posso fazer isso aqui Então Já vi que as escadas Poderiam ter sido Um bloco pra baixo Né Ia dar certinho Com Mas tudo bem Tá Três de altura Eles conseguem pegar Coisa no chão Conseguem fazer Hum Esqueci desse detalhezinho Tava na cara Que eles iam se prender Né Eles sempre se prendem Por que que eu tô Espantado Tá bom Ó O vácuo tá garantido Ó Tá vendo Não tem como Não ser vácuo Porque eu bloqueei A parte de cima Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado Aqui Só vai dar ruim Se ele se prender Dentro da célula O que não é difícil De acontecer Perfeito Ok Beleza Deu pra começar Já deu pra ter uma ideia Mais ou menos Como é que vai ficar Né Aí ó Finalizar esse episódio Por aqui Alguém já se prendeu Dentro da célula Claro É óbvio Mais um se prendeu Eles conseguem Eles conseguem Vou só garantir Esse vácuo aqui Deu quanta distância Aqui no final Deu 10 E deu 8 E deu 8 entre células E no final Tem que tá 10 Aqui também Né Por favor 10 Beleza E mais um Se prendeu Ah mano Eu desisto Desses duplicantes Não dá não Aí Não Não Acredado Perfeito Ótimo Ok Então Na semana que vem A gente vai brincar Um pouquinho Nessa área Provavelmente Eu vou fazer vácuo Aqui nessa área Com blocos Eu não vou bombear Isso aqui tem muito gás Diferente Vai dar muito trabalho Então aqui é muito mais fácil Fazer um airlock Aqui Nessa Nas duas Nas dois lados E subir Construindo bloco Aqui tudo De baixo pra cima Fazer bloco Porque Vai dar muito trabalho Fazer isso Deixar no vácuo Isso aqui Bombeando Tá As calorias voltou A subir Beleza Então A gente se vê No próximo episódio Fizemos muita coisa Nesse episódio Até lá Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo